Oito eleites para essas competições e para prize money também, eles muito, muito significativos. Vamos ficar agora com o solo e com o Elisabeth Schurren, ginasta da equipa belga, também uma das melhores ginastas da Bélgica nos últimos tempos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí está Elisabeth Schurren, visivelmente fora de forma, ali com uma queda duplo mortal encarpado. Ela que é treinada por Yves Kiffer, realmente um treinador fantástico, que tem uma carreira incrível e conta no seu currículo já com um título de campeão olímpico. Ele era o treinador de França nessa altura e o treinador de Emile Lepenec, que se sagrou campeão olímpica de paralelas em 2004. Neste momento é o treinador principal da equipa nacional da Bélgica e também o treinador exatamente no Centro Nacional de Cante, que temos falado tanto e cujas apresentações dos conjuntos, dos grupos já foram.